E dá forças pra viver O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão E os levou a um lugar a parte Sobre uma alta montanha E foi transfigurado diante deles O seu rosto brilhou como o sol E as suas roupas ficaram brancas como a luz Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias Conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse Senhor, é bom ficarmos aqui Se queres, vou fazer aqui três tendas Uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro ainda estava falando Quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra E da nuvem uma voz dizia Este é o meu filho amado No qual eu pus todo o meu agrado Escutai-o Quando ouviram isto Os discípulos ficaram muito assustados E caíram com o rosto em terra Jesus se aproximou Tocou neles e disse Levantai-vos E não tenhais medo Os discípulos ergueram os olhos E não viram mais ninguém A não ser Somente Jesus Quando desciam da montanha Jesus ordenou-lhes Não conteis a ninguém esta visão Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Sua palavra me transforma É a luz do meu viver Meu Deus vivo que eu amo Me dá forças pra viver Quando a palavra fala Uma alta montanha Essa foi minha curiosidade Quando o ano passado Estivemos em Jerusalém Em Israel E fomos na montanha Onde é chamada O Monte Tabor Onde se Os estudiosos Eles Ali dizem que foi o lugar Da transfiguração do Senhor Então realmente Eu perguntando um freio Franciscano Que estava lá na igreja Ele disse Que aquela montanha É a montanha mais alta De todo Israel E E uma montanha que sempre foi Por muitos povos Um lugar de Encontro com Deus E provavelmente Aquela montanha sim Foi o lugar em que Jesus Cristo Se transfigurou Se transfigurou Diante dos seus discípulos Mas Para além Do fato Para além Do relato Que a palavra Nos 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 coloca Nós temos Toda uma linguagem Simbólica Que tem tudo a ver com A nossa relação Com Deus E essa linguagem Que a gente vai adentrar Agora A primeira coisa É subir a montanha Para o povo de Israel Subir a montanha É Fazer o encontro Com Deus O mais próximo possível E Jesus Cristo Subiu a montanha Com os seus discípulos Talvez os mais íntimos Aquele que ele Que ele queria Compartilhar Essa experiência De amor Com Deus Subir a montanha Momento para rezar Tem tudo a ver Quando rezamos juntos Em comunidade Com outras pessoas Então subir a montanha Era esse encontro Pessoal com Deus E eles foram Se encontrar Com Deus Porque O fato de subir A montanha Para ele Já era claro Que eles iam Rezar com Jesus Jesus tinha os seus momentos De oração pessoal E tinha os seus momentos De oração Com os discípulos Então eles estavam Eles subiram Para rezar com Jesus Para Para fazer um encontro Com Deus Até então Jesus era o mestre O mestre Que eles Criaram respeito Amizade Estavam aprendendo muito E ele Convidou Os convidou Para subir a montanha Eles subiram E para a surpresa deles Diz a palavra E Jesus foi Transfigurado Diante deles E o seu rosto Brilhou como o sol E as suas roupas Ficaram brancas Como a luz Quer dizer Eles tiveram Um novo entendimento De Jesus Se eles respeitavam Jesus Se eles já Seguiam Jesus Pelas suas palavras Eles perceberam Que Jesus tinha ainda Um algo mais O transfigurar É mostrar Um esplendor Uma beleza Que eles ainda Não tinham percebido É como Aquele estado Que dá Na nossa mente Dizem Mas é isso E eles fazem Essa experiência De transfiguração Que é Que significa Um entendimento Maior Da pessoa De Jesus Cristo E o texto Vai se desenrolando Até chegar No ápice Do que O evangelista Quer nos Nos dizer E aí Aparecem Diz a palavra Moisés e Elias Conversando com Jesus O que significa Aparecer Moisés E Elias Não é que Jesus estava Os mortos Apareceram a Jesus E Jesus Conversando com os mortos Se não dá base Para que a gente possa Fazer outras interpretações Dando margem Para outros Entendimentos Mas aqui significa Que Jesus está Em plena sintonia Com Moisés e Elias Ou seja Com a lei E os profetas A base Que é a Torá A base Dos livros sagrados Do povo judeu Sintetiza-se Em Moisés e Elias Que significa A lei A Torá E os profetas Deus se revelou Por meio Da lei Dos mandamentos Do decálogo Que também foi Dado em uma montanha E todos os profetas Que Vivenciaram E levaram o povo A vivenciar Estas leis Então Jesus Está em sintonia Jesus não está distante Da tradição Jesus está Intimamente ligado Com toda a tradição Do povo judeu Isso dá uma segurança Para os discípulos Isso dá uma segurança Para que eles possam Estamos no caminho certo Jesus é o caminho certo Ele não rompeu Com a tradição Ele não rompe Com a tradição Então ele está Dialogando com Moisés E está dialogando Com Elias Então tem esse significado E aí Pedro Toma a palavra Senhor é bom Ficarmos aqui Se queres Vou fazer aqui Três tendas Uma para ti Outra para Moisés E outra para Elias Queria continuar Naquela experiência Porque estava Maravilhosa O ideal Mas ainda algo Muito mais Profundo Esperava por eles Foi quando Da nuvem Uma voz dizia Uma nuvem luminosa Que na palavra Do Antigo Testamento A nuvem Significa Presença de Deus Cada vez Que aparece nuvem No Antigo Testamento Quer dizer que Deus está ali Então aparece Esta nuvem luminosa Que a sombra Cobriu a todos E uma voz Que dizia Este é o meu filho amado No qual eu pus Todo o meu agrado Escutai-o Atenção para este verbo Escutai-o Quando sobe a montanha Ele sobe a montanha Para escutar quem? Para falar com quem? Com Deus Então Jesus é Deus Jesus é aquele Que eles devem escutar Eles subiram a montanha Para falar com Deus E Deus estava muito mais próximo Do que eles imaginavam Do que eles pudessem imaginar O próprio Cristo A voz dizia Escutai-o Subir a montanha Para escutar Deus Para falar com Deus E eles Se dão conta Que o próprio Deus É Cristo Que está ali E aí O que é que acontece? Eles ficaram muito assustados E caíram com o rosto em terra Porque para o povo de Israel Porque para o povo de Israel Não se podia contemplar Deus face a face Eles caem com o rosto por terra Porque eles não podiam Contemplar a Deus face a face Eles fizeram uma experiência de Deus E perceberam que Deus Estava diante deles E o rosto cai por terra Era essa experiência De todos os judeus O povo de Israel Diante de Deus E aí Jesus Cristo Aproximou Tocou neles E disse Levantai-vos E não tenhais medo Levantai-vos E não tenhais medo Os discípulos ergueram os olhos E não viram mais ninguém A não ser somente Jesus Eles viram somente Jesus Ou seja Eles Escutando Jesus Cristo Perceberam Que o diálogo Com Moisés E Elias Foi De confirmação De que Jesus está Dentro da tradição judaica Mas Jesus é muito mais Do que Moisés e Elias E eles viram apenas Jesus E já tinham desaparecido Moisés e Elias Não que Eles iriam prescindir Da lei E dos profetas A partir daquele momento Mas Eles Poderiam ter em Jesus Tinham em Jesus O verdadeiro Deus O rosto de Deus Revelado ali No Cristo Que Jesus Sobressai Jesus Não é apenas um profeta Um profeta mais Como Elias Jesus é O próprio Deus O Deus Conosco Quando desciam Da montanha Jesus ordenou-lhes Não conteis a ninguém Esta visão Esse descer da montanha Todos que sobem A montanha Devem descer Da montanha Não fazer Como Pedro queria Fazer umas tendas Para ficar todo mundo lá No bem bom Fazendo aquela experiência Sombra e águas frescas Como a gente costuma dizer Mas descer Para a realidade E a realidade Era encarar O processo De crucificação De Jesus Ele estava Indo para Jerusalém Descer a montanha O que esta palavra Tem a ver Com cada um de nós O que esta palavra Tem a ver Com você Então O que esta palavra Tem a ver Com a nossa comunidade Cada vez que a gente Viver Uma situação De difícil De calvário Como Jesus Cristo Estava prestes a viver Essa situação De calvário Subir a montanha Para falar com Deus E dividir Esse momento Com pessoas As pessoas Que você acha Que pode dividir Uma experiência Com Deus Forte Não fazer Essa experiência Sozinho Onde dois ou mais Estiverem reunidos Em meu nome Eu aí estarei No meio deles Então subir a montanha Trazendo para A nossa vida Para o nosso dia Cada vez que você Pega o texto Para rezar Com um grupo De amigos E cada vez que você Vai no grupo De oração Para ali entrar Em comunhão Subir a montanha Cada vez que você Vem aqui a missa Junto com outros Para fazer essa experiência De Deus E com Deus Contemplar A face de Deus Dialogar Com Deus Para ter luz Para iluminar Os nossos momentos As nossas dificuldades Muitas vezes As situações Querem Se sobrepor Sobre a nossa mente E nós perdemos A capacidade De subir a montanha A gente fica na inércia Ter a coragem De subir a montanha Ter a coragem De ir Para o alto Ali Para falar com Deus Até esquecendo um pouco Os problemas E as dificuldades Como Pedro Chegou até a esquecer Pedro disse Senhor Vamos ficar aqui Como quer dizer Nós esquecemos Os nossos problemas Aqui a gente Não está lembrando Dos problemas Aqui está bom É melhor a gente Ficar aqui mesmo E quantas vezes A gente gostaria De chegar no momento E não quero mais Lembrar de nada Eu esqueci de tudo Chegar no outro dia E você escutar Acabou seus problemas Acabaram seus problemas Então Pedro Chegou nesse ponto Por isso que ele disse Vamos ficar aqui Mais um pouco Vamos ficar aqui E então Esse subir na montanha Nos dá Discernimento Sabedoria E aí Jesus Cristo Vai chegar para você Como chegou para os discípulos E dizer Se aproximando Levantem Levante Ergue a cabeça Não tenha medo Não tenha medo Nem eu estou aqui Eu estou aqui Aí depois que Jesus Cristo Disse não tenha medo Eles puderam descer E encarar O calvário Encarar as suas dificuldades Que muitas vezes A gente quer deixar Mas a gente tem que encarar De frente Aquilo que é real Porque senão A gente se paralisa E não se resolve nada Você tem que ter força Para dizer Esse é o problema Essa é a dificuldade Essa é a situação Por mais que eu gostaria Que fosse assim Mas vamos lá Vamos resolver Vamos encarar É assim que deve ser a vida Por isso que esse texto Fala de você Esse texto fala da gente Da sua relação com Deus Cada vez que você achar Que é hora Pegue o seu terço Suba a montanha Reze Todo o seu terço Convide os amigos Convide um grupo Para ir na sua casa Para orar Venha subir a montanha Comigo Aqui em casa Eu preciso Eu preciso de vocês Venham rezar Vamos rezar o terço juntos E vocês vão perceber Quanta coisa vai transformar E quantas coisas vão acontecer De positivo Que ainda não tinham acontecido Tenham coragem De subir a montanha Com Jesus